Então, nesse momento, nós vamos falar do indicador RSI. É um indicador que faz muito sentido para mim, e eu quero falar de algumas formas de utilizar o indicador RSI para nos dar clareza na hora de operar. A configuração padrão do RSI é essa aqui que está na tela. A gente pode observar o RSI de 14 períodos, ele está contabilizando, o cálculo dele é nos últimos 14 períodos. E para que serve o RSI? Ele tem os números, a graduação de números dele daqui vai de 0 a 100, de 0 a 100%, e ele é pensado para ser um indicador que pode ser utilizado de muitas formas. O que é o RSI? É um oscilador. E osciladores demandam cuidado. Por quê? Por causa que osciladores eles balançam o tempo todo, está subindo e descendo. E oscilador, quando a gente pensa apenas em situação de sobrecompra e sobrevenda, pelo fato de ser um oscilador, ele fica balançando o tempo todo, e ele dá um indicador falso. Então, essa é uma desvantagem. O RSI, então, é o índice de força relativa, é um oscilador, e ele é mais utilizado, ou principalmente utilizado, quando as pessoas pensam em situação de sobrecompra ou sobrevenda. Vamos explicar isso rapidamente aqui no CRP. Quando o RSI passa para cima de 70, esse é o padrão, esse aqui é o que geralmente se utiliza. Quando o RSI passa para cima de 70, vou colocar aqui em vermelho, quando ele passa para cima de 70 ou para baixo de 30, é onde nós temos possíveis situações de canseira, exaustão de outras forças do mercado e etc. Está para cima de 70? Compradores potencialmente cansados podem iniciar o movimento de queda. Essa é a leitura de pensar em a exaustão. Aqui, passou para cima de 70, e aqui, o mercado estava aqui, e aí ele caiu. Só que aí nem problema, né? Muitas vezes, os compradores só fazem de conta que estão cansados. Ou talvez não sejam os compradores que fazem de conta, talvez é o RSI que faz uma leitura, e fala assim, ah, os compradores estão cansados, ou os vendedores estão cansados. Mas, na verdade, não é isso. Então, aqui, por exemplo, ele mostrou leitura abaixo de 30, o mercado fez só uma retraçãozinha, talvez aí um take curto teria pego, né? E aí, depois, o mercado continuou caindo. Aqui, ele passou para baixo de 30 de novo, com esse fundo aqui, retração pequena, e continuou caindo. E aí, o mercado só veio reverter aqui nesse ponto. Então, existe um certo problema aí, tá? Em compensação, existem situações como aqui, passou para baixo de 30, e aqui, certinho, cravadinho, e o mercado subiu, aí, né? Enfim. E aqui? Passou ligeiramente para baixo de 30, aqui, o mercado ficou lateralizado, e subiu depois. Agora, passou para cima de 70. Então, a primeira forma de usar o RSI, vamos pegar a nossa colinha, essa é a primeira forma, tá? Um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Passou para cima de 70, vou colocar aqui, abaixo de 30, vendedores cansados, e possível, né? Retração de alta, ou correção, tá? Então, essa é a primeira forma, ok? Ajuda bastante, dá bastante clareza, funciona em empresas maiores, tende a funcionar um pouco melhor, porque não tem tantos ruídos aí no mercado, e etc. Se a gente olhar, não é sempre, tá? A gente pegar aqui, ó. Ó, passou para baixo de 30, aqui nesse ponto, a gente está vendo gráfico de duas horas, então, fez uma retração, aí, estaria para fazer alguma operação. Aqui, passou para baixo de 30, também fez uma retração. Aqui, ligeiramente, para baixo de 30, movimento de alta. Deu uma encostadinha aqui, acima de 70, né? Queda. Deu, passou para cima de 70, depois ele queda, atrasou um pouco, passou para baixo de 30, está subindo. Então, essa é uma forma, beleza? Pensar o RSI, como situação de sobrecompos e sobrevenda, né? No gráfico diário, gráfico de quatro horas, gráfico de duas horas, etc. Agora, tem esse problema, inclusive, o CHF, então, é um exemplo bem claro desse, né? Um exemplo bem marcado desse, onde, aqui, ele passou para cima de 70 e o mercado continuou subindo. O cara, estou nem aí para o RSI. O RSI que se lasca para lá, né? Aqui, passou para cima de 70 e, ó, aqui, passou para cima de 70 e o mercado continuou subindo. Então, tem que tomar cuidado, tá? Essa é a primeira forma de utilizar o RSI. Uma segunda forma de utilizar o RSI é você estabelecer um nível central de 50%, por exemplo, e você utilizar, né? Leituras acima de 50, potencial movimento de alta. Leituras abaixo de 50, potencial tendência de queda. Então, já temos duas formas. Vamos lá. Vamos escrever para vocês terem a colinha depois, tá? Usar o nível de 50 como filtro de tendência. Ok? Vou escrever de novo aqui. acima de 50, possível tendência de alta. Abaixo de 50, possível tendência de baixa. Aí já temos, né, uma coisa bacana. Beleza? Dá para usar ele como filtro de tendência. Se está acima de 50, possível tendência de alta. Abaixo de 50, possível tendência de baixa. Agora, e se nós juntarmos as duas coisas? Já começou a ficar um pouco mais legal a coisa aqui, né? Então, por quê? Nós queremos comprar quando o mercado tem tendência de alta? Queremos comprar. Ok, beleza. Mas nós queremos, não queremos estar comprados quando o mercado chegar lá na zona de sobrecompra e começa a diminuir a chance e o mercado continuar subindo. Então, a gente pode colocar mais um nível, tá? Vamos colocar aqui. E aí o RZ vai ficar cada vez mais completo para a gente, tá? Vamos colocar aqui 30 e o 70. Poxa, agora temos três níveis. Então, aqui a gente já consegue pensar em uma coisa legal da seguinte forma. Olha só. Se ele está... Vamos escrever com a linha de novo, hein, meu? Pô, estou dando uma masterclass massa aqui, ó. Usar os níveis de 30, 50 e 70 para filtro de tendência. Quando a gente pensa nisso, nós podemos olhar para o RSI como uma ferramenta desse jeito, ó. Se ele está acima de 50 e abaixo de 70, temos uma potencial tendência de alta e que não chegou ainda lá na zona de canseira. Então, aqui, por exemplo, passou para cima de 50, aqui, ó, posso comprar. Vou priorizar a compra até que ele chegue lá na zona. Se ele passar para cima de 70, eu paro de procurar a compra. Aqui ele inverteu a tendência, entrou nessa tendência de queda. Aqui entrou a tendência de alta. Aqui entrou a tendência de queda. Aqui alta de novo. Claro, como ele é um oscilador, ele vai balançar e vai dar sinais aí para todos os lados. mas se a gente usasse essa leitura, isso aqui é o processo de criação estratégia. Se a gente usasse essa leitura do gráfico de uma hora para determinar a direção que nós vamos operar no gráfico de cinco minutos. Se no gráfico de uma hora o RSI está acima de 50 e abaixo de 70, então, eu vou procurar por possíveis oportunidades de compra lá no gráfico de cinco minutos. Por outro lado, se o RSI está abaixo de 50 e acima de 30, eu vou procurar oportunidades de venda porque no gráfico de uma hora é tendência de queda e eu vou executar o meu treino, o meu gatilho lá no gráfico de cinco minutos. Essa é mais uma forma legal da gente utilizar a quatro, olha lá, usar o RSI em períodos maiores para determinar a direção a ser considerada em períodos menores. Entenderam? o o o Obrigado.